Albi com computadores no Hora Certa Shop Tours. Está aí sentado na sua casa, assistindo o programa. Quer comprar um computador? É possível. Não é mesmo? Liga agora, eu tenho um atendimento personalizado pra você que eu sei que faz questão do atendimento. É só ligar 3145 9500. Vai ligando. Eu entrego o micro na sua casa, faz uma análise de crédito por telefone e eu entrego aí na sua casa sem taxa de entrega. Pronto, entrega no Pentium 3 700. Pentium 3 700 com 128 MB de memória RAM, HD de 10 GB, com monitor de 17 polegadas, tela plana, por apenas 2.389, Paulo. Preço novamente 2.389, isso em 4 sem juros. 4 vezes sem juros ou em até uma mais 18 parcelinhas pequenininhas. Legal. Priscila, agora o Pentium 3 650. Esse está com 64 MB de memória RAM, monitor de 15 polegadas, digital, tela plana, com HD de 10 GB, por apenas 1.849 reais em 4 vezes sem juros ou em uma mais 18. Está gostando? Mais, fala. Olha lá, Celeron 533 com 32 MB de memória RAM, monitor de 15 polegadas, digital, tela plana ou super diferencial Albicom, por apenas 1.379. Lógico, tudo isso é facilito em 4 vezes sem juros, em uma mais 18. Aceito todos os cartões de crédito para pagamento à vista, Paulo. E quando a pessoa quer levar uma impressora, um scanner? A gente faz um pacote completo, leva tudo, chega em casa, só é ligar o micro e pôr para funcionar. Sem sair da sua casa, entrega em 24 horas na Grande São Paulo. Na Grande São Paulo. E também despacha para todo o Brasil. Para todo o Brasil, sem taxa de entrega. Super importante, ninguém faz isso, hein, gente? Solta o telefone. Pega o telefone agora e diz, quer falar o número? 3145-9500, liga agora, não perca tempo. Corre, corre, corre.